graça e paz meus irmãos hoje é sábado hoje é dia vinte e oito de maio do ano dois mil e vinte e dois eu tenho uma palavra de fé uma palavra de ânimo para você que está desanimado você que está triste você que não sabe mais o que fazer da vida você que está abatido é paulo ele escreve aos romanos capítulo 8 versículo 18 dizendo assim porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada meu irmão aguente mais um pouquinho só mais um pouquinho você que está passando por luta por dificuldade você que está triste desanimado você que está sendo assolado perseguido nesses últimos dias o inimigo ele tem afrontado os maranata tem afrontado os verdadeiros seguidores de jesus cristo ele tem afrontado a igreja de filadélfia ele tem bombardeado a igreja de filadélfia mas só mais um pouquinho meu querido irmão só mais um pouquinho espere só mais um pouquinho porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada as aflições deste tempo presente as lutas as dificuldades os problemas é tanto problema é tanta dificuldade o inimigo se levanta de um lado para cutucar para cutucar se levanta do outro usa um usa outro para te perseguir para te entristecer aguente mais um pouquinho porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada aleluia o que deus tem preparado para nós meu irmão o que deus tem preparado para nós o próprio jesus disse assim no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo jesus venceu o mundo e nós também iremos vencer em nome de jesus o arrebatamento da igreja ele será o último estágio quando acontecer o arrebatamento da igreja nós estaremos com ele para sempre na glória então compensa nós aguardarmos compensa nós lutarmos compensa nós buscarmos compensa nós esperarmos com paciência o salmo 40 diz esperei com paciência no senhor e ele inclinou para mim e ouviu meu cramor vamos esperar meus irmãos vamos aguardar vamos ficar firmes ficar firmes eu tenho visto aí muitos irmãos maranatas canais maranatas que estão ainda em cima do muro os irmãos parece que ainda estão esperando para as eleições de 2022 meu irmão o mundo não tem solução o brasil não tem mais solução o problema do mundo o problema do brasil é pecado nós vivemos em um mundo caído em um mundo caído através da queda de adão e eva então não espere nesses homens não esperem político dá nojo dá nojo esse negócio de político espere somente em jesus cristo de nazaré o filho de de deus as aflições deste tempo presente ela não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada aleluia o evangelista joão ele não teve ele não teve palavras para descrever o que ele viu ali a nova jerusalém joão como ser humano ele ele teve que usar figuras terrenas para explicar ali a glória da nova jerusalém ele teve que usar ali as figuras terrenas ali ele usou o ouro a prata o diamante as pedras preciosas desta terra para comparar com a glória que ele viu ali na nova jerusalém então meu irmão o que deus tem preparado para você você não pode trocar por nada você não pode trocar por um prato de lentilha igual muitos estão aí trocando muitos estão aí trocando a sua salvação por um prato de lentilha por uma oferta de satanás não aguarde firme espere paciência temos que ter paciência ele vai vir isso aí é fato isso aí é fato ele vai vir isto é fato Jesus vem isto é fato incontestável mas nós temos que aguardar o tempo de deus ele não é o nosso tempo o calendário de deus não é o nosso calendário o relógio de deus não é o nosso relógio deixe essa ansiedade de lado faça a obra de deus prega o evangelho ajude as pessoas carentes ajude os pobres ajude a viúva ajude o órfão fique firme evangelize distribui folheto aguarde ele vem ele vem eu não tenho nenhuma dúvida disso ele vem as aflições do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada aleluia glória a deus deus é maravilhoso deus é bom o tempo todo a sua misericórdia dura para sempre eu quero fazer uma oração por você que faz parte da nossa família joão peixoto lideni peixoto viva com deus e a todos os maranatas de outros canais senhor meu deus meu pai abençoe os teus servos meu pai nos ajude meu pai fortaleça a nossa fé fortaleça meu pai o nosso ânimo meu pai não deixe a igreja desanimar senhor o senhor vem isto é fato o senhor vai voltar mas muitos já perderam a fé e estão esperando em políticos essa brigaiada terrível aí dos crentes entre direita e esquerda tem misericórdia desse povo meu pai quando é que esse povo vai cair a ficha e vai entender que o mundo não tem conserto papai tem de misericórdia senhor nós sabemos que o conserto será somente no reino teocrático o mundo só vai ter melhora no reino teocrático meu pai é o reino messiânico que nós estamos aguardando meu pai nos ajude nos fortaleça nos dê a graça nos dê a vitória em nome de jesus amém glória a deus e aí e aí Obrigado.